Sabrina, a aprendiz de feiticeira, foi uma das séries mais populares da década de 1990 aos efeitos especiais usados na série, eram bastante simples e charmosos, típicos da era em que foi produzida uma das cenas mais lembradas da série envolve Sabrina andando de vassoura pela cidade os personagens da série frequentemente, visitavam o reino das bruxas, uma dimensão mágica os vigorinos da série, eram conhecidos por serem extravagantes e cheios de estilo Sabrina frequentemente recorria ao seu livro das sombras, para aprender novos veitiços o ator Martin Mu, que interpretou o senhor Willard Craft, também é conhecido por sua carreira como comediante.